Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Faltando dois jogos para encerrar sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte precisa considerar uma combinação de resultados, embora simples, para alcançar seus objetivos. O Leão enfrentará o Vitória, que já assegurou o acesso, no Barradão, e o Sampaio Correia, na Ilha do Retiro. Se vencer ambos, as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, indicam que o acesso do esporte praticamente se torna certo, com uma probabilidade de quase 100%. O esporte ocupa atualmente a quinta posição na Série B, com 60 pontos e uma chance de acesso de 37,7%. À sua frente estão Criciúma, 77%, e Juventude, 80,1%, ambos com a mesma pontuação, mas superiores no critério de desempate a número de vitórias, além do Atlético Goianiense 60,3%, com um ponto a mais, e o virtual campeão, o Vitória, com 69 pontos. Dois cenários são mais favoráveis para o acesso do esporte. Vencer ambos os jogos ou vencer um e empatar o outro. No primeiro cenário, com 66 pontos, a UFMG aponta uma probabilidade de acesso de 99,97%. Além de vencer Vitória e Sampaio, o Leão precisaria que pelo menos uma das seguintes situações ocorresse. O Atlético Goianiense não vencer pelo menos um dos dois jogos, contra Mirassol fora, e Guarani em casa, alcançando no máximo 65 pontos. O Criciúma não vencer dois dois três jogos, contra Guarani fora, Botafogo de Ribeirão Preto em casa, e Novo Horizontino fora, chegando no máximo a 65 pontos. O Juventude não vencer dois jogos, contra ABC fora, Ponte Preta em casa, e Ceará fora, alcançando no máximo 65 pontos. No segundo cenário, com 64 pontos, a UFMG indica uma probabilidade de acesso de 90,77%. Nesse caso, para que o acesso seja garantido com essa pontuação, o esporte precisaria simultaneamente de duas das seguintes situações. O Atlético Goianiense perder um jogo ou empatar dois, chegando no máximo a 64 pontos, mas perdendo no critério de número de vitórias. O Criciúma perder dois dois três jogos, chegando no máximo a 63 pontos. O Juventude perder dois dois três jogos, alcançando no máximo 63 pontos. O Vila Nova empatar um jogo, chegando no máximo a 62 pontos. O Guarani empatar um jogo, chegando no máximo a 63 pontos. A UFMG também aponta chances de classificação com uma vitória, 63 pontos e 60,95% de chances, dois empates, 62 pontos e 18,61% de chances, e, de forma mais remota, até um empate e uma derrota, 61 pontos e 0,7% de chances. Vale ressaltar que ainda restam dois jogos para a conclusão da 36ª rodada. Guarani e Criciúma, em Campinas, e ABC e Juventude, que acontecerá no estádio Rei Pelé, em Maceió, ambos nesta terça-feira, 13. E aí galera rubro-negra, você ainda acredita no acesso do Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!